Leandro Silva canta sucessos do rei Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais comigo Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Não é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Nem um segundo Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o céu, nem o céu, nem o céu Nem mesmo o céu, nem o céu, nem o céu, nem o céu Por você Mas como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto